o salve-salve galerinha aí do YouTube aí beleza aqui eu vou fazer mais um vídeo agora eu vou comprar o iPhone 13 Pro Max de 1TB agora nessa rede social aqui no Rio dos Estados Unidos uma boa Vamos fazer o teste agora Vou comprar o iPhone agora Estou com dois mil e vinte e nove Dólar Nessa plataforma Vou mostrar aqui Rapidinho aqui Social Red Saldo atual Aqui está meu nome aqui Só que está trampado aqui O negocinho aqui Aí eu coloquei as missões Tudinho certinho O pessoal pegou e seguiu E vai ficar um link também aqui Para vocês Cadastrar lá E comprar o seu iPhone também Daí eu vou colocar aqui Entrar aqui na loja deles Passar um pouquinho aqui Aí com dois mil dólares já dá para me comprar Já o EPOS 6 O iPhone 12 Pro Max De 256 Ou esse iPad aqui também Mas dependendo Quem gosta de videogame aí também dá para comprar o Playstation O último a geração O Xbox Quem gosta de fone aí Já tem o Apple aí E olha o que eu vou comprar ele aqui E olha o bonitão aqui É Vou comprar ele agora Aí acompanhando aí Vamos aqui acompanhando Compre agora Aí, ó, deu aí, ó Sucesso iPhone 13 Pro Max Foi encomendado com sucesso Na sua conta debitada R$ 1.599 Dólar Aí, ó, veio a estátua do pedido E foi comprado O i13 Pro Max De um terabyte Aí, quando ele chegar Aqui em minhas mãos Aí eu vou pegar e avisar aqui na YouTube Aqui pra vocês aqui Que chegou Deixa eu ver Hoje é dezessete de novembro A compra Meio-dia e dezessete Vamos ver Aí, ó, certinho Na CEDEX lá Tá em processamento Lá Tudinho certinho Agora é só aguardar A espera aí Que todos peguem aí Já peguem aí na descrição Vou deixar o link Dessa plataforma nova aí Dos Estados Unidos Pra vocês Se inscrevam lá Se cadastrem lá E Quero ver vocês aí Fazendo um vídeo De vocês aí também Pegando e Comprando seu iPhone Doze Pro Max De 256 que tem aqui Ou Ou 13 Ou os outros produtos Da Apple Que tem aqui nessa Na loja Dessa plataforma Da Social Rebel Beleza? Obrigadão Doze Pro Max Obrigado.